lindos prédios né pessoal muito lindo esse lugar o que mais me chama atenção é esse azul aqui estudo verde e perto da liga o top lugar que tudo foi feito a pessoal não existia não é que é feito pelo homem a praia já com alagamento né alargamento notada lotado está lotado a praia está lotado então é isso fui e aí 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 e aí